Já estamos de volta com a sua revista eletrônica diária e só lembrando vocês de casa, o dia dos pais está chegando, então que tal você fazer uma homenagem para essa pessoa tão querida? Você pode nos enviar um vídeo para o nosso WhatsApp, 92 Código de Manaus 811-4512 e a gente vai selecionar o melhor vídeo e o melhor vídeo que for escolhido você vai vir aqui no programa ao vivo com o seu pai para estar participando conosco aqui do programa Amazônia Agora, então corre que dá tempo, participa e boa sorte, lembrando 92 Código de Manaus 811-4512 E hoje tem uma programação especial para você que gosta do pessoal do Festival do Pirão, aqui ao meu lado está o Magaiber Santos, ele que faz parte da banda Casa de Cabo, não é isso? Vai estar falando para a gente a respeito desse evento que vai estar acontecendo hoje e você já faz parte do Festival do Pirão há quanto tempo, Magaiber? Bem, o Festival agora ele vai para a sua sexta edição, a Casa de Cabo participou do Festival desde a terceira edição e faz mais um ano do que é, é uma segunda-feira de cada mês, uns três meses que vamos estar participando do movimento de meu tempo Bacana. E vocês, a banda Casa de Cabra já tem quanto tempo? A Casa de Cabra, que é a minha banda, Nasso Tribalha e umas duas outras bandas que eu não me recordo, mas que eu vou lembrar como pra vocês. Bacana. E pra quem ainda não conhece um pouco do trabalho do Casa de Cabra, como é que é o ritmo de vocês? Bem, eu lembro que o Pacá é um pouco mais do Pacá. A Casa de Cabra é uma banda de música, basicamente na pegada mais afro-brasileira, com uma influência muito forte de música bacana e de música cópia. E as composições do grupo são suas ou todo mundo contribui um pouquinho? Até o presente momento, eu sou o principal compositor da banda Casa de Cabra. A gente está tendo experiências com outros compositores, mas até o momento eu sou o principal compositor. Eu não considero que eu componho sozinho, porque, visto que eu não sou uma ilha, eu troco ideia com pessoas e tal. As minhas composições, elas são todas influenciadas por conversas com amigos, por coisas que eu leio, por observações, enfim. Ah, bacana, Magaiva. Então, além dessa participação que vocês vão ter hoje do Festival do Pirão, como é que está o programa de vocês no decorrer do ano, as apresentações? Então, as apresentações, elas ainda bem estão sendo muito frequentes, né? A galera está gostando bastante do nosso trabalho, está rolando uma aceitação massa. E a gente está sendo convidado para tocar em diversos lugares. Agora, dia... agora no sábado, acho que vai ser dia 8, a gente vai tocar no Balanço da Corda Solta, que é um evento que está sendo organizado na Almirante, lá, juntamente com a Selva Madre, que é outra banda do cenário autoral também. E os shows, as apresentações vão aparecendo e a gente vai divulgando na nossa fanpage do Facebook, que é a Casa de Caba, a banda Casa de Caba. A gente divulga basicamente por lá. Bacana, é bom divulgar também com o pessoal que gosta, né? Para estar conhecendo um pouco do trabalho de vocês, que lá vai ter as fotos, os eventos. Tem só o Facebook, tem telefone, e-mail, o pessoal também pode estar ligando? 81944375 é o meu telefone. Se tiver interesse de contratar, chamar para alguma coisa, ou simplesmente trocar ideia, dá uma ligada, 81944375. E o Facebook é uma grande ferramenta de divulgação, de contato, e a gente usa muito ela, basicamente. Bacana. Então, vamos fazer um convite para o pessoal logo mais estar participando do Festival do Pirão, com a presença de várias bandas, inclusive a Casa de Caba. Exatamente. Vamos lá, fazer convite. Bem, eu quero convidá-los. Primeiro, eu quero informar que o Pirão é uma iniciativa muito bonita, artistas, basicamente, do cenário musical. A gente está começando a integrar outros tipos de arte, né? Eu vislumbro um futuro onde o teatro também será forte, onde a dança também será forte. Por enquanto, a música está se fortalecendo cada vez mais, e o Pirão, ele fomenta o fortalecimento do cenário autoral, daquilo que é produzido na nossa cidade. E eu quero convidá-los para participar, vai ser lá no Curral do Boi Garanhão hoje, a partir das 5 horas da tarde. Quem for, tenho certeza que vai gostar. Vai ser num lugar onde, basicamente, não acontecem muitos eventos do cenário cultural, pelo menos com relação à música. e vai ser algo inusitado, algo bonito, algo belo, e quero convidá-los aí para participar. Tá certo. E você pode também estar revendo a nossa entrevista acessando youtube.com.br barra canal AmazonSat, já foi feito o convite para você que ainda não tem nenhuma programação para mais tarde, tá aí, para participar do Festival do Pirão. A gente vai para um breve intervalo, muito obrigada, Magaiber. Eu que agradeço. Mas daqui a pouquinho a gente está de volta. Transcrição e Legendas por Quintal